São Romão São Romão Beberam água da sua fonte Uma lembra bem antiga Faz parte da tradição Quem beber água da fonte Já não sai de São Romão Este bairro a crescer Não sei onde vai parar Rapazes e raparigas Todos cá querem casar Primeiro veio o Santo António Logo a seguir o São João Também cá esteve São Pedro Dar os parabéns a São Romão Disseram que um lugar tão belo E subiu ao cibu do monte Avistaram o castelo Beberam água da sua fonte O conhecido aguadeiro Vendendo água com travapão Assim criou os seus filhos Graças à fonte de São Romão Entre o grupo popular Alegre com galhardia É o cartão de visita Deste bairro de leiria Primeiro veio o Santo António Logo a seguir o São João Também cá esteve São Pedro Dar os parabéns a São Romão Disseram que um lugar tão belo E subiu ao cibu do monte Avistaram o castelo Beberam água da sua fonte Primeiro veio o Santo António Logo a seguir o São João Também cá esteve São Pedro Dar os parabéns a São Romão Disseram que um lugar tão belo E subiu ao cibu do monte Avistaram o castelo Beberam água da sua fonte Avistaram o castelo Beberam água da sua fonte Em tratamento E subiu ao Cibu do monte Sino